Se a PC, o seu PC Game está aqui, links e Whatsapp na descrição. Hospede o seu servidor na Gportal, clicando no primeiro link da descrição você irá ganhar 5% de desconto na compra do seu server. Não perca tempo e compre já o seu. Suposto vazamento traz aí que GTA 6 vai se passar no sul da Flórida, ou seja, em Miami. Mais especificamente, galera, na cidade de Vice City, no game. Eu vou explicar certinho pra vocês o porquê desse vazamento, o porquê dessa cidade. Mas antes, compartilhem esse vídeo, mano. Compartilhem muito com seus amigos. Deixem muito like aí pra ajudar, mano. Muito like mesmo, que me ajuda demais. E, manos, se você for novo no canal, seja muito bem-vindo e se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativando o sininho pra receber as notificações. Me segue lá na minha fanpage, porque todo dia tá rolando live de GTA 5 RP, mano. Então não percam, é só digitar aí na sua barra de endereço fb.gg.monstergamesplayer. Ou baixar o aplicativo aí do Facebook Game e colocar lá Monster Games Player, que você vai achar. Já demorou? Vou deixar um link fixado aí no primeiro comentário pra você clicar e você vai ser direcionado diretamente pra nossa página. Está rolando lá no GTA Fóruns, galera, uma suposta carta vazada aí, escrita por uma mulher chamada Leia. Nessa carta aí, ela fala sobre a Rockstar mandar uma equipe pra fazer uma pesquisa no sul da Flórida. Pra tirar fotos, mapear, enfim, galera. Isso realmente acontece quando a Rockstar vai lançar um próximo jogo numa determinada localidade aí, né, dos Estados Unidos. Como, por exemplo, o GTA 6. Na carta também, ela disse que esse mapeamento, né, mano, essa pesquisa aí no sul da Flórida é para um próximo jogo da empresa Rockstar. Um próximo grande jogo da empresa e que ela seria a guia dessa equipe pra fazer essa pesquisa, tirar essas fotos, mapear e tudo mais. E tudo leva a crer que realmente essa pesquisa é para o GTA 6, galera. E um usuário aí do GTA Fóruns, que se chama Len LFC, fez algumas pesquisas aí e os caras conseguiram achar essa mulher. Na verdade, eles acharam aí um podcast onde ela fala referente a uma grande empresa a qual ela foi contratada pra fazer essa pesquisa aí no sul da Flórida. Os caras realmente é fuçado, mano, e conseguiram isso daí. Eu vou deixar todos os links aí na descrição pra vocês clicarem e olhar aí as fontes aí da qual eu estou pegando, galera. E uma dessas fontes aí é do GTA Fóruns e tem lá o podcast da mulher falando, tem o áudio dela falando referente a esse contrato, né, mano, que ela tem com essa grande empresa. Eu não trouxe ele aqui porque, na verdade, eu não entendo muito inglês, então eu não sei muito traduzir pra vocês. Mas o que eu puder traduzir, eu consegui traduzir aqui, eu vou trazer aqui pra vocês nesse vídeo. Além disso, galera, uma grande ponta aí de ser verdade tudo isso que foi vazado foi que um usuário aí do Twitter que se chama Ian2295, ele, galera, é um usuário do Twitter aí que antigamente vazava muita coisa aí referente ao GTA. Porém, hoje não faz mais isso porque a Rockstar pediu pra que ele parasse de fazer isso porque muita coisa era verdade, mano. Hoje ele faz aí análise referente a vazamentos e ele fez uma análise dessa suposta carta aí que vazou, mano. Ele disse aí num tweet que realmente esse usuário do GTA Fóruns, que é o Leandro LFC, ele é especialista em encontrar esse tipo de coisa, mano. E que pode ser, sim, verdade tudo isso que foi vazado. Será, manos? Escrevam nos comentários o que vocês acham. Mas não acabou por aí não, galera, vem muita coisa ainda aí. Agora, galera, vocês vão entender que as coisas estão batendo e o porquê também eu trouxe o vazamento da carta pra depois trazer esse outro vazamento aqui pra vocês, tá? Segundo uma página aí muito popular lá nos Estados Unidos com mais de 700 mil seguidores, chamada aí SAITIS TV, ela trouxe um vazamento referente ao GTA VI, mano. Nesse vazamento aí, ela fala o seguinte. Primeiro tá escrito ali em cima, né? Exclusivo. Então, é exclusivo dessa página, mano. Uma página com mais de 700 mil seguidores, lembrando a vocês aí. E bom, seguindo aí, ela fala no vazamento que, de acordo com um funcionário anônimo da Rockstar, o GTA VI está sendo produzido aí no sul da Flórida. Algumas missões acontecerão em Nova York. A Rockstar está focada em tornar o clima de Miami, ou seja, Vice City, né? O mais preciso possível para o videogame. Ele fala também que o GTA VI não estará disponível no PS4 e no Xbox One. Bom, galera, vamos lá. Vocês perceberam que está batendo com a carta que foi vazada lá no GTA Forums, que fala que essa Lea está sendo aí contratada por uma grande empresa pra fazer uma pesquisa no sul da Flórida. Vocês viram que está batendo tudo isso, mano? Mano, eu, na minha opinião, eu acho que é verdade. Pode ser que sim, essa Lea foi contratada pela Rockstar pra estar fazendo essa pesquisa aí no sul da Flórida pra que seja produzido aí o GTA VI. Eu acho que isso já vem vindo se estendendo, galera, por um grande período de tempo. Acho que até anos atrás aí, vindo fazendo essas pesquisas e só agora veio à tona tudo isso daí. Porque a Rockstar, mano, ela não ia fazer tudo de última hora. Isso leva muitos anos pra Rockstar fazer. E em questão, galera, de estar disponível só pra nova geração que está por vir aí até o ano que vem, mano, eu acho que isso seria um tiro no pé se realmente a Rockstar fizesse isso, mano. Por quê? Quando lançaram aí o GTA V, eles lançaram primeiramente pra antiga geração, né, o Xbox 360 e o PS3. Depois eles lançaram uma nova versão aí, remasterizado para o PS4 e o Xbox One, né, mano? Com isso, eles ganharam muita grana. E se ele fizer esse lançamento do GTA VI somente pra próxima geração aí, eu acho que ele vai perder muito dinheiro, aí, mano. A Rockstar vai perder muito dinheiro e é muito difícil disso acontecer. Da Rockstar fazer coisas pra perder grana, né, mano? Ela só faz pra ganhar. Até hoje só fez pra ganhar. Então eu acho que essa pontinha aí pode ser que seja mentira. E também seria uma ponta aí que deixa meio no ar se esses vazamentos realmente é verdade, se não é. Mano, tá complicado aí, né, galera? Acreditar nesses vazamentos que vem acontecendo aí nesses últimos tempos. Eu trouxe alguns vazamentos pra vocês, mano. Se vocês quiserem conferir, vou deixar um cardzinho aqui em cima no seu canto superior direito pra você clicar e ir lá conferir o vídeo de vazamentos que eu trouxe sobre o GTA VI pra vocês. Mas eu quero saber aí a opinião de vocês, galera. Escrevam aí nos comentários. Escrevam muito que eu quero saber tudo, tudo o que vocês acham sobre esses vazamentos, tá bom? Eu acho que é isso, galera. Do mais, se sair alguma outra coisa referente ao GTA VI, algum vazamento, eu vou trazer aqui pra vocês porque assim que fala sobre GTA VI, eu já fico com a orelhinha em pé, já querendo saber sobre o quê, onde, quando. Enfim, eu vou trazer tudo, tudo pra vocês aqui no canal. Então fiquem ligados aí, demorou? Então é isso, manos. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Deixa aquele seu like. Compartilha se você for novo no canal. Se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho pra receber as notificações. E segue lá no meu Instagram, que é cesarandelaianngypt. Por lá eu trago todo o meu dia-a-dia pra vocês. E vocês vão se sentir mais próximo aí da gente, demorou? Muito obrigado de coração. Se você assistiu até aqui, comenta aí embaixo hashtag GTA VI. Ou comenta só GTA VI. Vocês que vão escolher aí, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço do Monstrão. Valeu. Falou. E fui, meus queridos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E aí